Uma dica que eu dou é você ler bastante. Você vai começar a ter segurança a partir do momento que você lê e escutar. Por quê? Porque a maior parte das lives, para quem frequenta, eu falo assim, leia junto com o áudio. Então você vai começar a ler um texto escutando, duas, três, quatro, mil vezes. Depois você vai tirar o texto e só ouvir o texto. Depois que você fez isso várias vezes, você vai gravar você falando, porque é muito importante você ouvir sua voz falando inglês e comparar com o áudio. Essa é uma maneira de você começar, se você não tiver ninguém para conversar em inglês, o que é muito difícil, porque sempre tem alguém. É uma maneira de você treinar a sua fala ouvindo você se grava falando com o áudio verdadeiro, entendeu? E procurar sempre material bom.